O governo aumentou a projeção de crescimento do produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país, para 2,4% neste ano. E segundo o Ministério da Economia, os saques do FGTS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foram fundamentais para estimular a economia. A expectativa de crescimento da economia do país em 2020 passou de 2,32% para 2,40%. Entre os fatores que contribuíram para essa revisão estão o aumento da expectativa de crescimento do PIB do ano passado, a maior oferta de emprego e a liberação do saque do FGTS. Medidas como o FGTS, que implicaram tanto do lado da demanda um aumento no poder de consumo, foram transferidos cerca de R$ 63 bilhões, quando somados FGTS e PIS-PASEP. Ao mesmo tempo, nós temos uma expectativa de uso de recebíveis associados ao FGTS, ligado ao saque aniversário, que vão impactar fortemente a economia em 2020. A política fiscal também foi apontada como um fator que contribuiu para a melhora das expectativas na economia. Medidas como a aprovação da nova Previdência e a reforma administrativa devem ajudar a controlar o crescimento da dívida pública. Houve também revisão na expectativa de inflação para este ano. O IPCA, índice que acompanha as variações de preço no comércio em produtos que afetam diretamente o bolso do consumidor, passou de 3,53% para 3,62%. Mas a previsão continua abaixo da meta central de 4%, estipulada pelo governo. Estamos atentos a todos os movimentos que impliquem pressões inflacionárias. No caso de preço de combustíveis, nós já tivemos até uma reação mais rápida do que antecipávamos em termos de reversão de retorno aos dados anteriores. Obrigado. Obrigado.